A CIDADE NO BRASIL 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 Se a stand é meio cool... Is it because of the cable? Oh, ok. Então, se você quiser. Se você quiser deixar isso no stand, vamos colocar aqui... Mas eu não sei como é que vai. Se você quiser um stand, se você quiser ou não African, se você quiser, se você quiser um... se você quiser... se você quiser... E se você quiser um monte de água... e tem uma luz... se você quiser um... mas um... Você pode turnar a power on. Antes do evento começar, gostaríamos de passar algumas informações de segurança. O Teatro Unicinos possui saídas sinalizadas com rotas de fuga desobstruídas. Na falta de energia elétrica, placas luminosas indicarão as saídas de energia.